Quando se fala em festa, existem muitos detalhes que devem ser levados em conta. A seleção dos convidados, o DJ, a comida e o primordial, o tema da festa. Esta é uma questão que leva muito tempo para ser resolvida, sendo que as pessoas procuram ser originais. E nesta cena da originalidade, uma jovem paralisou a internet ao postar as fotos do seu aniversário. Até aí, tudo bem. Mas o que levou as pessoas a comentarem e partilharem as fotos foi o tema da festa da jovem em celebração dos seus 28 anos de idade. A jovem brasileira que responde pelo nome Graza Gervásio escolheu o tema Velório. E para deixar tudo mais real, ela entrou no caixão, fez-se de morta, apagou as velas do bolo de aniversário no caixão e até teve direito à coroa de flores. Assustador? Curioso? Interessante? Ou será mesmo original? Grazi convidou os amigos que foram de preto e a festa fúnebre foi um sucesso, segundo o que ela mesma disse. Na sua conta do Instagram, Graza Gervásio escreveu o seguinte Já dizia André Saurac Morri para viver e viver é bom demais. Depois desta publicação, a jovem ganhou mais seguidores na sua rede social. Você que acompanhou a matéria, o que tem a dizer? Já escolheu o tema da sua festa? Já escolheu o tema da sua festa? Já escolheu o tema da sua festa?